Fala galera, aqui o Fale é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Felps, o autêntico Selp, o Spock E galera, dessa vez o Esconde-Esconde é no quarto do Peck, ou seja, o meu quarto galera A ITC recriou o meu quarto exatamente como é dentro do Minecraft e aqui a gente vai fazer uma partida de Esconde-Esconde muito épica né moço E galera, pra quem não sabe como funciona o Esconde-Esconde, vou explicar aqui pra vocês Tem dois times, o time que procura e o time que se esconde, se um cara do time que procura matar um cara do time que se esconde Ele automaticamente vai ter que procurar junto com ele e achar todos os jogadores né moço Exatamente galera, e esse vídeo ficou bem legal, espero que gostem do vídeo, lembrando de dar joinha em favorito Vamos tentar bater recordes de like dessa vez, e muito obrigado pelo feedback do Esconde-Esconde né moço Isso mesmo galera, então vamos pro vídeo Bora Vamos então galera tirar aqui pra ver quem vai ser o Pegador, no caso quem vai ser o Ryder e quem vai ser o Seeker Começando pelo Selbit né Selbit Gente, vamos lá, prepara, prepara que agora eu elaborei um plano genial Eu tô com esse humor, especialmente porque eu vou imitar o Peck Mike, vem comigo, eu preciso da sua ajuda, vamos lá 3, 2, 1 Fala galera, aqui é o moço Peck Junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck Mas no vídeo, esconde-esconde Nem assim pra ele Não tem como enganar Olha, a risada do Felbit é muito bom Ele teve um coágulo no cérebro enquanto ele tava jogando e aconteceu isso aí né Eu pati com a cabeça aqui, desculpa Mas então vai lá Selbit, bota o seu equipamento Se mata, você tem que se matar Selbit Tem que se matar, tem que se matar Se mata, se mata, se mata porque tem que aparecer seu nick Nossa O cara foi assassinado Enfim, agora o Selbit vai ter o nick dele aparecendo ali pra poder pular Pula Selbit e a gente começa, vai lá Vambora galera, vambora, vambora Vai Mike, vai E foi E foi, filho Vai ser o Felps Ai caramba Ai caramba Já tô subindo aqui, galera, no esconderijo Enquanto o Felps se lamenta O Felps não, o Selbit se lamenta A gente tá indo aqui já, galera Eu não fiz nada de errado Eu não fiz nada de errado Eu só tentei ser de novo né, mano Tentei até fugir a máquina, não deu certo É o destino, Selbit É o destino, conviva com isso A máquina sabe, Selbit A máquina sabe seu DNA Não tem como escapar não Ah, eu tô muito bolado A máquina sabe seu DNA Acho que é a melhor frase do mundo, né A máquina sabe seu DNA Ah, filho, nunca se sabe, né Nunca se sabe dessas máquinas aí, né Hoje em dia as máquinas, né Não dá pra confiar, né Hoje não dá pra confiar em nada, filho Ô, peraí Sai, sai Sai, tô aqui Rapaz Cara, já saiu Já saiu o Selbit Vamos lá, galera Dez minutos, hein Eu quero ver onde a galera tá Mano, pra você ter ideia O Selbit saiu E ainda tô correndo pro lugar Pra esconder, mano Ah não Ah não Não O que é isso aqui? Ah não Sai daqui, mano Sai daqui, velho Sai daqui, velho Sai daqui, velho Sai daqui, velho Ah não, Mike Ah não, Mike lá embaixo, lá, Felps. Olha pra cima aqui, mano. Não é possível, mano. O que que tá acontecendo? É até difícil. Ô, Selbit, lembra que existem mais de três possibilidades de você vir pra qualquer lugar praticamente escondido aqui do mapa. Então, esse mapa tá bem completo aí em locais que, meu Deus. Ô, Mike, vem cá pra você ver o Selbit e o Felps e o Spot, mano. Tenta... Não sei o que que eu caí. Ixi, o Selbit chegou, hein, mano. Olha lá, o Selbit já averigou o lugar, hein, mano. Tô só vendo, hein. Galera, o pulo da minha vida, o pulo. Ele tá ali, ó. Olha o outro aqui! Olha o outro aqui! Já foi dois, já! Peque, vem pra cá, vem pra cá, Peque. Peque! Cadê o ordinário? Gente, onde é que vocês viram o Peque e o Mike? O Mike caiu também? O Mike caiu também? Eu caí, eu caí, eu caí. Nossa, o Mike caiu, eu caí, caramba! Ou será que eu não caí? Vem pra cá, Mike! Vem pra cá! Ele tá vindo! Vem pra cá você, Autentic! Mano, pera! Pai, cadê você? Mike, eu tô em um lugar muito doido. Peraí, quem tá procurando agora? Quem tá procurando? É eu, o Silvio e o Spock. Caraca, já tem três pessoas procurando. Que que é isso? Aqui é a bala! Aqui é a bala, tio! Aguenta por oito minutos, aguenta por oito minutos. Mike, eu vi alguém subindo pro meu lado, velho. A gente tem que fazer a trolocação lendária, velho. E se me pegar, eu pego você, velho. Vem pra cá, Autentic! Calma! Cadê o Peck? Cadê o Peck? Acho que eles estão na camisa. Eles estão na camisa? Eu acho que sim. Eu tinha visto Autentic lá. Eu tô aqui. Autentic! Oi? Eu fiz! Olá! Após cantar. Eu pego o peposo, hein? Cadê o Peck? Peck? Peck tá silencioso. Peck tá silencioso. Eu tô silencioso e quieto, sabe por quê? Porque eu fui treinado assim pelos ninjas. Peck, eu transloquei pra um lugar muito ruim, Peck. Olha porque é o lugar que a gente tava lá. Eu tô no lugar que dá pra sair mais. Meu Deus. Me transloquei com sucesso! Caramba! Não foi usado desse jeito. Nossa Senhora, eu caí, saí, voltei, dei a cria, voltei de novo. Eu quero fazer uma translocação lendária aqui, mano. Mas não é propício. Achei o Peck! Atrás do computador! Ai, droga, droga, droga! Essa translocação não é boa! Mike, me ajuda, me abraça, meu quarto! É minha regra! É minha regra! Eu tô vendo ele! Tá indo direção à cama, ajuda! Ali ele! O Mike, o Mike! Ali na frente do computador! Meu Deus! Caramba! Eles voltaram pra pegar ele! Ai! Ai! Machucou, 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 machucou! Vem carro! Venha! Ai! Davi Baldi! Ai! 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 Eu tenho uma escapatória! Tô te vendo, Mike! Eu tô te vendo! Cadê ele? Ah! Cadê o Mike? Onde que ele foi? Não! Galera, eu transloquei! Caraca, eu tô feliz comigo mesmo! Cadê o Mike? Galera, o que aconteceu aqui agora? Shhh! 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 O que é que tá vindo? Shhh! Shhh! Onde é que ele tá o Spock? Shhh! Aqui! Aiii! Mike, você me condenou! Ah não, Mike! Ah não, você não fez isso comigo! Ô, Mike! Ô, o Mike me condenou, galera! Eu tava escondido ali de boa! O Mike pulou na água, o Spock pulou e me viu! Que raiva! Eu tinha que ter saído! Só que eu não sabia que tá vindo! Nossa! Caraca! É verdade! Eu sou o último agora, mano! Ô, o Mike tá na escrivaninha! O Mike tá no gutinho! O Mike tá no gutinho! Fica aí! Nossa! Tô vendo! Tô vendo! Ele tá no gutinho! Ele tá no gutinho! Ele pulou pra minha cama! Tá na 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 cama! Não vou translocar tão cedo! Galera! O Mike tá subindo as escadas pra ir lá pelo quadro! Eu acho que pra subir pelo ar condicionado! Falta 5 minutos! Falta 5 minutos! Nossa! Eu me titando meu lodo! Ai! Caraca! Ô, não! Tá na cadeira, no meio do nada! É! Aqui ele! Aqui ele! Aqui ele! Aqui ele! Filha da mãe! É meu quarto! Ô, Mike! Que saco! Tô caindo na teia! Parecia! Olha que saco que cair na teia! Essas... Essas coisas! Cadê ele? Ele soltou um monte de... Tá no ar condicionado! Vai! Vem, Mike! É a Xena, mano! Ih! Eu quero o Mike! Ô, Mike! Caraca! É embaixo do ar condicionado! Pega a gente! Opa! Opa! Parece que jogou... Peque no celular na sua frente, Peque! Ai, deu uma volta! Caraca! Ai! Caramba, Mike! Parece! Parece que é o jogo virou! É! Parece que é o jogo virou! É! Verou! O jogo virou, né? Tem 4 minutos pra achar o Authentic! Nossa, agora o Authentic pode estar em qualquer lugar! Ai! Você levou um hit? Eu acho que ele tá na camiseta! Você tá soltando fogos, Authentic? Eu acho que ele tá no computador, hein! Eu tava no computador agora há pouco! Pera aí! O Authentic caiu! Nem... Nem me errando! Eu sou o último c... Não sei! Não sei! Eu sei disso! Pera aí! Será que ele tá... Será que ele tá em cima da porta? Eu acho que ele tá em cima do PC! Da webcam! Eu acho! Ó! Eu vou falar quem tá me vendo! Quem tá me vendo é o Phelps, velho! Oh! Não tá! É mentira, hein! Eu tô falando sério! Ih! Ele pode blefar, gente! Eu tô falando sério, mano! Ele pode blefar! Eu blefaria! Mas é que tá, Phelps! Você blefaria! Mas você conseguiria viver com você mesmo com essa mentira? Sim! Ah! Gol! Gol! Caraca! Ficou sem ter! Eu sem ter! Ai, meu... Meu... Meu Deus! Eu morri! Morri sem querer! Eu não... Nossa! Consegui matar ele! Consegui matar ele! Tá bom, Guilherme? Ele tava... Ele tava em cima da webcam! Ele tava aqui em cima da webcam mesmo? Sim! Eu falei que tava lá em cima! Caraca! Eu não vi! Eu tava conferindo aí nas... Cabeceiras aí da cama! As... Essa partida foi louca, na moral! Não, essa foi tensa! Não, a parte de Bray... De Bray... O... O... O Spock foi perfeita! Só que eu fiquei com medo de sair e ele me vê! E daí eu fiquei... Nossa! O Mike me ajudou, velho! O Mike me ajudou! O Mike me ajudou! Um gibre ferrado ali na camisa, mano! Você entrou dentro da camisa, eu fugi e fui ali pra webcam, velho! No! Foi muito da hora essa partida! Vamos pra segunda rodada! Galera! Dessa vez que vai procurar o Mike! Mike, quando você estiver pronto, pula, moça! A gente começa! Pulou! Meu Deus! Vai, 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 vai! Galera! Que que você que pede? Oi! Eu sou... Eu sou esse cara aqui, ó! Sou o Mike! Sou eu! Eu! Ai, tô descendo! Uh, 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 uh la 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 lu! Uh la 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 la! Lula la, lu lula! Uh la la, lu lula! Meu Deus do céu! Quem tá pulando aqui? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Ah, é você! Eu quero os foguetes, hein! Eu quero os foguetes, hein! Eu quero os foguetes também. Eu quero muita coisa na vida que não tem! Não! Quero só o foguete que cê tem! Eu quero você! Eu sei! Que que cê acha? Que que cê acha? Oh! É uma... Nossa! Eu já ouvi onde cê está tudo, hein! Eu sou o demonidor, hein! O que é esse negócio de parodinha? Aqui vai lá, vai lá, vai lá Não faz isso, eu vou ficar aqui mesmo Ah tá, deixa eu ficar aqui também F5 Fica agachadinho aí senão ele fica Nossa, pera aqui, aqui ó Aqui melhor ainda Tô saindo, tô saindo Nossa Dá pra eu ir aí pra ir, mano? Eu não sei, eu não sei, o Mike já saiu? Tô quase saindo, tô quase saindo Tô quase saindo, tô quase saindo Não dá pra faltando aí agora não Não dá pra faltando aí agora não Tem outro lugar aqui, vim Mas tem uma saída, tá? Selvich tá aqui, entendeu? Peck, aproveitando que a gente tá aqui Sozinhos Dá pra ver o nome dele, ele tá muito perto Beijo, Waryless Beijo, Waryless Waryless Pronto, Peck Eu achei que era ele Eu tava olhando pra lá, você falou Pronto, eu virei pro lado Olha o nome do Mike ali Ai que gostoso Ai, agora eu consigo respirar de forma mais moderada Voltei Volta, volta, volta Ai, ai, desculpa, desculpa Eu vou colocar sua cabecinha pra fora Eu vou colocar sua cabecinha pra fora Bota ela pra dentro, bota ela pra dentro Ok, ok, ok Os caras tão fazendo essa festa junina aqui Calma que vem Não O Felps tá ali do lado, Mike O Felps tá do lado, mano Deve pegar ele primeiro Não Não Nossa Pega 2 e 1 Pega 2 e 1 Pega 2 e 1 Sai de perto de mim, Fih Eu vou atrás ao Authentic, sabe que ele me pegou Sai de mim Vou pegar, Fih Vou pegar, Fih Eu vi que cê fez aqui Eu vou ficar juntinho no meu autêntico Ele me entregou Assustou? Assustou? Peg, assustou? Caraca! Pega ele então Pega ele Pega ele Ok, ok, eu acho que tá tudo de boa Selbit Meu Deus Meu Deus O que cê fez Mike? Sem eu cair na água Que que é isso? Ah Ah Ai Ai eu vou me minjar mano, para Da onde cê veio? O que aconteceu velho? Ai Ai mano, ai eu preciso ir no banheiro Porra, muito engraçado velho Caraca Que su... Meu Deus O que aconteceu? Não existem palavras pra determinar O que aconteceu agora Ai mano... Ai tu quando... Quando tu dá uma mijadinha de rir mano... Assustou hein? Assustou hein? Cara, vai no Spock Eu vi depois pro... O... O... Desen... Ai eu tô chorando velho Você assustou também Eu assustou Eu assustou que você não queria que seria mal Eu... Eu levei um susto tão forte que meu... Que a minha mão balançou no mouse e parecia tipo Não Não Eu vi um pensamento que eu vou pegar o Selbit e o Peggy nessa gaveta e achou autentic Que? Eu errei Mike? Eu vim pegar o Selbit e o Peggy na pessoa que está nessa gaveta e achou autentic Ah tá E aí Felps? Tá bolado que eu te trai mano? Pega o Felps ele tá ali mais perto Ah... Por favor Peraí, então o Felps morreu também? Eu morri Então tá Felps, Selbit, que não Felps, Authentic e Mike? Exatamente Caraca, a gente tá procurando Ô Felps Mike tá procurando Mike tá procurando Ô galera, eu vou falar uma coisa Sem conta um e... Sem conta um e... Sem conta um e... Pri, Selbit, eu tive uma ideia Selbit, Selbit Selbit, eu tive uma ideia, vem cá Selbit, vem cá Selbit, vem cá Vem cá, vem cá Olha o que a gente pode fazer Tchanam Ô, ó Será que... Vamos tentar, vamos tentar Vamos, vamos junto vai Faz isso também Peraí, ó aqui ó A minha é essa vai Ok Prontos Vamo lá Fica aí, Spock Você é nosso... Você é nosso álibi Então eu só tô olhando, galera Só tô olhando Tô averiguando Ah, pera, cês tão com roupa de sinkers Eles tão embaixo da cama E indo pra debaixo da cama, velho Os dois... Sai, 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 sai Vai, Fek Corre Corre, Fek E aí, mano Tô bem maneirinho, bem maneirinho O Pek foi pra... O Pek foi pra... Pra... Pra porta O Pek tá indo na porta Segura lá a água, mano O Pek... Vai ó, sobe, sobe, Mike Eu vou na água Peraí, peraí Ele entrou naquela rachadura da parede Eu sei, mas pera Não sobe ainda Não sobe ainda Porque ele vai pular... É, vai lá, vai lá, pronto Só subir Só subir Só subir Só subir Eu morri, eu morri Eles tão dentro da cama, eu acho Eles tão dentro da cama Não, cadê... E o Spock, onde que tá a Selbit? Fala aí, mano Nem dá, Fek Eu tô high ground Que droga, eu não dei Eu não podia pular mais Aonde eu tava o Spockinho? Não sei Ai, eu caí no negócio Não vai gostar de irmos de um Todos os nossos minutos Ô, Spock, você mudou de lugar, né? Você translocou, né? Ô, Selbit Nosso plano foi bom, hein? Nosso plano foi bom Foi bom, foi bom Funcionou por um tempinho Se não fosse o Authentic, eu não ia saber Se não fosse o Authentic Porque vocês tavam usando roupa de pegador, mano Vocês tavam com o colete laranja, mano É, então, é Essa era a estratégia? É, mano Ah, galera, pode isso Então tá bom, mano Tá bom, o Selbit Ô, 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 o Selbit Não, é que foi só por um momento A gente não ia ficar o tempo Ô, Selbit É sério É que você não viu o fã inteiro, Pé Você não viu o fã inteiro Eu achei engraçado o Selbit com a cabeça de Authentic É que o Pé que tava com a cabeça de Mike E eu tava com a cabeça de Authentic Não, o Selbit Sabe o que eu não ia aguentar, Selbit? Se o Mike viesse, nós tava falando assim Authentic, esse não tô aqui, não Eu ia ser bom mesmo, hein? Eu não ia aguentar, não Meu coração não ia respirar o suficiente Pela experiência que eu dei do Spock O Spock não estaria em lugares altos, hein, velho Ó, ó, ó Eu sabia onde o Spock estava, hein Ele tava no Gutin Ele tava no Gutin aí, Felps Onde você tá indo? Ah, ele deve estar lá indo, hein Eu acho, hein Eu acho que ele não tá lá, não Já fui lá Mas é que tá, tem jeito de subir do Gutin Não tem lá pra cima? Ah, não Eu acho que é Ah, tô vendo ele lá, não é? Ai Onde? Lá em cima na estante Lá em cima na estante Era ele mesmo, era ele mesmo Passou pra aquela gaveta aberta ali Tem um parkour aqui no meio, ó Tem um parkour aqui no meio Eu tô indo, eu tô indo Chegando lá, tô chegando lá Ah lá ele Ah, não, não é ele Mas ele não, né É que tem alguém com colete azul ali, mano É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo Nossa, faltou Ai, mal descendo Caraca, que tenso Três minutos e vinte, hein Três minutos e vinte, hein Quase Nossa, quase você ganhou o Spock Chegou bem perto, hein Eu chorei de rir, mano Bem maneirinho, bem maneirinho Foi muito legal Enfim, galera, vamos pra terceira e última rodada E galera, a última rodada vai ser a dupla Peck e Selby, T Vai ser Spock e Mike E vão procurar Felps e Autente Então pulem lá quando estiverem pronto Três, dois, um, vai, seu Vai, vai Vai, Mike, uma ajudinha pra você ir Só confia, penha aqui Só me segue, só me segue, Spockão Vem pra cá, vem pra cá Felps, olha essa estratégia aqui, Felps Que eu estou fazendo Aqui ó Ela se chama camuflar no meio, mano Isso, camuflar lá no meio Vem cá, vem cá, vai subindo, Poco É essa? Calma, não Felps, Felps, vamos fazer o inverso, tá ligado? Fala assim, ah, tem gente correndo no meio, tá ligado? Isso aqui é armadilha, o Fraga Ah, olha aí o reverso, hein Reverso aqui, ó Vai ser o reverso do reverso Porque normalmente a gente faz reverso Vai tentando, vai tentando, Poco É esse local ou o Cellbito? Não, você vai entender, deixa já Cellbito, não sei porque eu falei Ó, o Spock tá Pelo jeito, Spock E também o Mike tão indo pra algum lugar alto, hein Ih, não estamos Não estamos Não estamos Não estamos Aviso quando sair Estamos quase Saiu, saiu Mano Ferrei tudo Concentra, eu confio em você Não pulei, não Não pulei, não Não, não, não Ele não vai ficar A gente vai ficar juntinho ou não? Vou pra esse lado aqui, ó Tá, beleza Eu vou pegar o Spock aqui, mano Já Tá indo Oi Ah, você chegou primeiro então Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu acho que eu vi o pé aqui, o Cellbito Cê viu que eu sei, eu sei que você viu Ô, 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 o Cellbito Só pra confirmar Só pra deixar na certeza aqui, ó O que que é isso? Ai, Jesus amado Pocão que eu não vi Não, tio Meu Deus do céu Ajuda Eu tenho uma dúvida, Cellbito E se alguém cruzar? Não vai, não vai Não vai, não vai Ali não, né Cê não pensou nisso, né Cê não pensou nisso Aê Atei um Nossa, eu nem vi Eu nem vi o Phelps, véi Eu nem vi ele Ai, eu caí Ai, sou eu, mano Calma Alguém não morreu, não é? Falta o Pek, falta o Pek e o Cellbito E eu vi eles Eu morri O Spock morreu exatamente Fá 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 Galera, não to vendo ninguém To vendo ninguém O Phelps não entendendo Olha lá Cellbito Ele procurando ainda Tem benção Nossa, mano Eu sou o Mike, eu sou o Mike Confundiram Tô batendo Ai, ai Tô batendo todo mundo aqui, cara Essa foi a rodada mais rápida do mundo Ou tem ainda gente viva? Não, tá bom já Foi a rodada mais rápida do mundo Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixe aí, Florito Lembrando que na descrição do vídeo Tem o canal de todo mundo que participou E a playlist do Skontiscont Cê pode conferir, né moço? Galera, se passa lá na playlist Se inscreve no canal de todo mundo E bala no like E até mais Tchau